É mesmo assim, mano, ó. Lenor, valeu demais, cara. Obrigado. Obrigado por tudo, cara. São Paulo, a gente empatou 2x2. Roubado, que só puta que te pariu! Eu só queria me despedir muito do Pedro, porque o Pedro foi muito bacana. Você vai na barriga ou vai na cabeça? Não, vamos dois na cabeça, mano. Então tá bom. Sejam bem-vindos a mais um Corneteiros FC no ar! Saudações, fiéis torcedores, órfãos de Adenor e Leonardo Bach, mas já estamos no G4 com o Sentite. Muito obrigado, Adenor. O que ele tem pra hoje, Pedrão? Pedrão, não. Deixa que eu já falo daqui. O Pedrão não tá com muita moral hoje, não. Salve, torcedores do Clube da Fé! Seja bem-vindo a mais um Corneteiro da Rodada. Ele está no ar! Larga a vinheta, peixeira! Beleza, peixinho maluco. Tudo bem com você? Eu tô prazer, né? Ah, mas é, né? Beleza, peixinho maluco. É, galerinha, mais um Cornetada da Rodada no ar. Mais um debate do Brasileirão, agora debatendo a nona rodada do Campeonato Brasileiro, não é não, Rodrigão? É isso aí, velho. Galerinha, antes de mais nada, não temos só o Cornetada da Rodada. Tá chegando agora porque nos encontrou no Cartola, então também tem Cartola, também tem Corneta Comentaristas, também tem FAQ, também tem Palpitão, trata porrada de coisa. Dá uma olhada aí nos nossos playlists e veja o que você mais gosta, certo? Falando sobre Cartola, mais de 1.700 técnicos, bacana pra caramba, última chance pra se inscrever na Liga do Corneteiros é agora, Rodrigão. É isso aí, velho. Escreve lá, vê nossos vídeos do Cartola, que é show de bola. E, mano, por que é a última vez? Porque a gente combinou. É isso aí. Décima rodada, até a décima rodada a gente aceitava na Liga. Vai passar da décima, a gente não aceita mais por nenhuma na Liga. É isso aí. E aí você pode concorrer a camiseta do Corneteiros, a caneca também do Corneteiros. Então fica ligado, porque neste cardzinho aqui, que já apareceu aqui, apareceu lá atrás, ou vai aparecer lá na frente, do Cartola, tem dicas pra décima rodada. É isso aí. Uma hora aparece, mas... Uma hora já aparece. Falei lá que tá legal, mano. Certo. Então simbora pro debate da nona rodada do Campeonato Brasileiro? Não, 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 mano. Vale falar aqui, Gordão, que a gente tá com quase 10 mil inscritos no canal e contamos com você, você mesmo que tá assistindo a gente. Você aí que tá assistindo a gente e você aí que tá assistindo a gente. Você, você e você. Todos você. A compartilhar com os amiguinhos e falar se inscreve, rumo aos 10 mil, Corneteiros F sonha. Porra, cara? A gente prometeu pro Pedrão que ia chegar a 10 mil, cara. Antes dele colocar suas nádegas gordas nesta cadeira aqui, certo? E semana que vem o Pedrão já tá de volta. É a última vez que não vai ter paz, mano? É a última vez que vai ser um programa bom. Cacetada, mano. Então é agora, galera. Ajuda a nós chegar nos 10 mil. Quanto que depois que o Pedrão aqui fudeu? É... Começa a falar de Corinthians aí, Gordão. Vamos falar do Timão Eu, cara. Antes de mais nada, põe aí o videozinho da galera, a galerinha ali da Sul. Vai, Corinthians! Valeu pra todo mundo. Chiqueiro todo armado. Cheio de galinha lá. Que chiqueiro. Chiqueiro é essa porra aqui, mano. Não vai se ferrar, você, mano. Homem do caralho. É... O que tinha lá na foto daquela clube tem mais torcida que vocês põem dentro do Morumbi, rapaz. Tá louco? Ah, mano. Ah, é, rapaz. Galerinha, o jogo ficou quase que secundário. Já já eu falo do jogo, mas enfim. A parada mesmo é despedida do Tite. E... Foi triste e tal. Quer um lenço aqui, velho? Não, não quero lenço. Não, não vou chorar. Já, já. Já me... Já chorei sozinho. Já, já me reconfusou. Ah, chorei de bada coberta pra caralho, mano. É uma perda do cacete, mano. É muito tempo, cara. Muito vitorioso, muito íntegro. Não tem como você, sabe? É... Mais ou menos, gente. Mais ou menos. Ontem ele se apresentou na CBF e tal. Nem fiz muita questão de ver, porque realmente sou um... Gosto muito do profissional, Adenor Lardo Bach. É... Mas... Tô magoado. Magoei. 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 Ó, que gordinho. Coitadinho do gordinho. Tá magoado. Magoei, mano. Magoei, magoei. É mesmo assim, mano, ó. Adenor, valeu demais, cara. Obrigado. Obrigado por tudo, cara. Não é só pelo título, não. Por tudo mesmo, certo? É... E aí, vida nova? Chegou o Cristóvão? É, mano. Perdemos o Deus, mas chegou Cristo, né, mano? Você vê? Tenta levantar uma coisa. Cara, velho. Não, não fica quieto. Vamos começar outro assunto. Aí você pega e manda uma merda dessa. Não, mano. Que isso? Cristóvão é Cristo, mano. O cara não ganhou nada, velho. Mas só pra dar um pitaquinho. Quem é Cristóvão? Só pra dar uma cornetadinha aqui. Ô, coisinha meia boca da despedida do Tite lá na arena, viu, cara? O cara merecia muito mais, cara. A gente merecia muito mais, entendeu? O programa de esporte ficou legal, mano. A edição que fizeram lá ficou legal. Ah, não. O cara, para. É... Sabe, tem que ter depoimento do torcedor, depoimento de jogador, sabe? Ficou um depoimento da patotinha ali, da galerinha do Gaspar que foi embora, preparador que foi embora, o gerente que veio, sabe? É um negocinho meio, sabe? Meio nas coxas, tal coisa. Não teve um fogozinho, não teve uma bandeirinha, não teve, sabe? Não teve nada. Um negocinho muito formal. Dá uma plaquinha pra você, você sorri. O Tite foi muito educado, tava concernado realmente. Já pelos vídeos dentro, antes dele acessar o gramado, ele já tava realmente muito, muito emocionado. Do Gaspar Idem. Mas a pestinha meia boca danada, sabe? É... Devia envolver mais o torcedor, se a gente chama, sabe? Ficou um negócio muito da patota ali, sabe? É... Mas isso, né? Com certeza a culpa é do Adenor, o Adenor tava ali como convidado, não foi ele que idealizou a merda, a porcaria que fizeram pra ele. Pelo menos o meu, né? Eu acho isso, né? Deve ter gente que pode ter chorado pra caralho. Eu chorei por o Tite, não. Pelas circunstâncias. Os caras montaram o negócio ridículo. É... Do jogo. Um jogo complicado pra gente, a gente realmente ainda não se acertou. É... Mas agora, na mão de Cristo, né, mano? Vai que... Né? Ah, Gordão, para, velho! Eu sei que todo mundo odeia o Cris, cara, mas o Cristóvão pode ser bom. Nossa, Gordão, para, velho! Mano, eu sei que Cristóvão, velho, né? O cara não ganhou porra nenhuma. Eu não tenho ideia do que esse sujeito tá fazendo lá, velho. Cara, tem gente que acha que ele é um processo pra assumir a um custo acessível pra que depois venha alguém que não conseguiu assinar agora. Tem outros que acham que ele realmente veio pra dar sequência no trabalho do Tite. Mas é a verdade de tudo, cara. Eu não vou nem me atrelar muito ao Cristóvão que tá iniciando o trabalho. Não vou ficar aqui cornetando o Cristóvão, sem que ele apresente o que ele veio fazer ali. Então, eu vou apoiar. E peço que quem vá à arena, que faça o mesmo. Se for pra cornetar, fica em casa. Senta no sofá, vai no boteco, pede uma breja e xinga. Na arena, é pra apoiar. Eu só acho uma coisa. Tentaram durante muito tempo fazer isso que conseguiram fazer agora. Tiraram nove jogadores do Corinthians uma vez. Depois tiraram onze jogadores do Corinthians de novo. Depois, tira tudo, muda tudo. Agora, tiraram técnico, comissão técnico, preparador físico, gerente. Tiraram tudo, 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 para não começar do zero. Se desse um nome, outro nome pro Corinthians, não tinha problema. Porque é um outro clube. É um outro clube. Diga. E nós estamos ali no G4 outra vez. Nós estamos no mesmo lugar que nos compete, brigando pelo título brasileiro. Não adianta querer roubar o Corinthians. Não adianta querer roubar o Corinthians, Gordão. Não adianta. É só pra você ter noção que o Tite não era porra nenhuma, Gordão. Não adianta. Entendeu? Você achava que o Tite era um semideus. Lava tua boca. Era deus, deus. Semideus, não. Semideus. Não, não, não. Semideus, cara. Semideus, não muda nada, velho. Entendeu? O que ele fazia? Que é isso, que é isso. Ficou o quarto técnico do Corinthians que eles tiram pro negócio da seleção brasileira. Eles já aprenderam que não é só o técnico, tem que levar o Corinthians pra lá pra ganhar. Mas os caras não aprendem, mano. Os caras não aprendem. Do jogo, realmente, ganhamos. Foi 3x1, bonitinho e maravilhoso. O Cassio sofreu um probleminha aí que eu tô achando que... Sabe? É o miguezinho dele, velho. Eu não sei, sabe? Sinto dor de cabeça, mano. Eu não sei. Veste de ar e pediu pra não voltar, gordão? Como é que é isso? Eu não sei, cara. Nunca, nunca fez jogo pro moro no Corinthians. Jamais. Por muito tempo jogou com problema de cintura, problema de lombardia, tudo. Mas eu não sei, sabe? Será que não dava pra ser diagnosticado antes disso? Ele foi... Eu achei estranho, sabe? Largou no meio do tempo, veio o quarto goleiro, não foi? Foi, porque o Vidor também tá com problema de coluna, também. O Walter também tá com problema também. O bagulho tá meio complicado pra gente lá na arena, mas mesmo tanto complicado, nós caixa, né? Nós caixa. Nós caixa. E ganha. E ganha. E ganha. Não achei nunca que eu ia falar isso, cara, mas parabéns ao BH. Não foi assim que aconteceu. Tenho que jogar. Tenho que dizer que foi muito bem. Mandou muito bem. Tanto como o primeiro volante, que era difícil de jogar como o primeiro volante. E depois, como o Willians entrou e ele foi realmente pra segundo volante, aí ele comeu a bola ali na armação. E parabéns também às alterações. Não tiraram os dois apoiadores rápidos. Normalmente, o time que tá ganhando 2x32x1, faltando 10 minutinhos, já arranca logo os atacantes. Não foi assim que aconteceu. Gostei muito da atitude. Tomara que o Cristóvão embarque nessa de meter caixa. Vamos fazer gol, entendeu? A gente realmente tem um falso 9. A gente tem um falso 9 com o Romero, a gente tem um falso 9 com o André, a gente tem um falso 9. São tudo meio falso. É, mas mesmo assim, tamo lá, Rodrigão. Mas é questão de ter que vocês cair, Gordão. Vocês não aguentam muito lá, não. Bom, e Coringão é isso aí. Quarta-feira pega o Galo lá em Minas Gerais. Jogo complicado pra caramba. Mesmo o Galo sendo um time pequeno, acabou de sair do rebaixamento aí. Mas, né? Ah, falando de time pequeno, antes de passar pro São Paulo, Mil Grau tá mitando, hein, cara? Gordão, já falou bosta desde o começo. Você quer continuar com esse programa ou já passa pra mim? Porque pra mim eu ignoro tudo que você vai falar agora, velho. Não, o Mil Grau tá mitando. Não, tô falando mais sério ainda. Mil Grau falou que o Cruzeiro ia cair no Skata Brasileirão. É verdade. Não, não é? O Mil Grau falou, velho, tá certinho. É, cara, põe um videozinho, produção, põe um videozinho aí do Mil Grau. O Mil Grau falou que o Cruzeiro cai esse ano. E olha, tá rolando mesmo. Olha, ele falou que a América Mineira ia cair. Eu já acho que não, porque a América Mineira chegou na final. Então eu vou dizer que o Cruzeiro vai cair. Bicho baralho, velho. Pelo menos um menino tem que cair. Palmeiras não vamos falar nada, porque, né? Palmeiras não tem nem o que falar. O que eu vou falar, mano? O Pedro esqueceu do Cruzeiro do FC. Eu vou dizer uma coisa pra você, mano. Esse é o último programa que o Pedro está participando com coerência. Exato. Né? Deu uma engordadinha e tal. Gostei, tá se mantendo nutrido e tal. Mas hoje eu acho que eu vou acabar com a vida desse cara, mano. Ah, não. Hoje ele não passa, não. É, agora vamos falar do que interessa, que até agora se houve mentira e não sei nem que mola. São Paulo e Flamengo. Lá em Flamengo, né? Lá em Flamengo. São Paulo a gente empatou 2x2. Roubado que só puta que te pariu. Olha aí, olha aí. É muito. É muito. A gente podia ter levado o jogo fácil até os 25 minutos do segundo tempo. Sempre a gente teve na frente e tal. Mas eis que o árbitro resolveu expulsar o Caleri. Ah, resolveu expulsar. Juro por Deus. Ah, ele não fez nada. Mano, por reclamação. Primeiro, não só foi a falta. Acabou, acabou o assunto. Aí ele reclamou. Acabou o assunto. Tomou um amarelo. Ah. Depois ele foi, não aconteceu outra merda. Aí reclamou, tomou outro amarelo e vermelho de expulsão. Sim. Velho, de um árbitro que eu vi peitar o Kelvin. Mano, ele foi dar o amarelo, não bastou o amarelo. Ele veio peitar o Kelvin. Pra que isso, mano? Não, mano, pra que isso, velho? Uma coisa não justifica a outra, Rodrigo. Até quando a gente vai ficar aguentando o juiz querendo pagar de xerife, achando que a autoridade pra caralho lá e não sei o que? Mano, o juiz tá lá pra pintar o jogo e acabou. Não precisa ficar querendo bater no peito dos outros e xingando o jogador da caralha quatro. Pra mim, o Caleri buscou a expulsão pra ir passear. A mesma merda. Os dois favorecidinhos por arbitragem. Que isso? Fala um lance nosso favorecido esse ano. Mano, eu nem vejo. Você acha que eu vou ficar... Ah, então, porque não tem, rapaz. Estamos sendo roubados esse ano. Olha só, eu só vejo, ultimamente, só vejo a arbitragem péssima contra o São Paulo. Tá foda, uma fase de merda, esses hábitos de bosta que a gente tem. Mas, enfim, Flamengo, por que que eu falo que a gente poderia ganhar, além da expulsão de merda? O Flamengo nunca esteve na frente do placar no jogo, achou um gol, aquela, vamos falar que é falha do Denis, eu não acho que foi falha. Ele pegou ali, batida de próxima a ele, o chute cruzado, ele espalmou, bateu no Rodrigo Caio e, velho, entrou dentro do gol. Então, um gol contra, um gol achado pra caralho. O Denis é uma falha, ele não é que ele falha, é ele por si só já é uma falha. Então, o Denis, pra mim, foi muito bem no jogo. O Caleri também mostrou o que que ele tem que ficar, velho. Porra, mano. O cara, dois golaços, o cara posiciona bem demais. Sempre da avante, com classe mesmo. Tá, tchau. E, velho, moral da história é, quando acontece um placarzinho assim, eu peço pra todo São Paulo lembrar do começo do ano. Aquela enhaca que a gente tava, aquele, mano, jogavam os times paulistas, o centurion pegava a bola e todo mundo falava, meu Deus, o que esse filho de uma puta tá fazendo, não sei o quê. E agora a gente começa a lembrar do São Paulo que tá aqui, que briga com qualquer um time dentro do Morumbi, fora do Morumbi. Mano, todo jogo que a gente joga, a gente sempre leva vantagem, sempre pode ganhar o jogo. Acontece de perder, às vezes pode acontecer, mas você vê que é um time que não se entrega, é um time cascudo, um time sisudo. Então, mano, lembre que eu acho que a gente tem muita chance de ir bem na Liberta e bem nesse BR aqui, mano. Ah, ilusão, ilusão. E fora de campo, tem o Maicon, o lateral direito que comeu o Elias, talvez venha aí pro São Paulo, estão falando. Tem também, pessoal aí de São Paulo, os dirigentes passaram umas semanas ali na China, estão em busca de novos parceiros pro São Paulo, patrocinador, falam de uma possível parceira pra reforma do Morumbi, tem uma bastante coisa acontecendo. Ô, rapaz, vocês vão conseguir ver o jogo lá agora? Será que vocês vão conseguir ver o jogo lá, mano? Porque é lá, é longe, mano. Passa ônibus lá, mano? Ah, para, velho. Passa ônibus lá? Passa, passa. Passa o metrô lá? Não, metrô não, porque o prefeito, essas porra aí, é só roubo pro Corinthians. Estacionamento, estacionamento. Para a gente, eles preferem cortar. Vocês roubaram o terreno, rapaz. Cara, quem roubaram? Vocês roubaram o terreno, rapaz. Vai falar de roubo em você, Gordão. Vocês roubaram o terreno. É o bagulho do dado. Deus do céu, vocês roubaram o terreno. Olha que vergonha, mano. A gente tem a Essence aí na China, que é a empresa que até patrocinou a Eurocopa, que talvez seja ela, fala que conversou com seis empresas por lá. Vamos ver o que pode acontecer. Quatro lavanderia e duas pastelarias. Tem a camisa dois do São Paulo que vai estrear contra o Sport, mano. Ficou linda pra caralho. Vou comprar com toda certeza. O que é? É uma baby look, mano? São Paulo mostrando que tem um manto tão pesado pra entortar no varal e tem um manto tão pesado pra acabar com o meu cartão de crédito. Então já vai me foder novamente com uma camisa nova no meu estoque. O que é uma baby look? É uma baby look. Prefiro no seu cu rosado. Vem com uma linduça pra você, geral. Olha, não é foda. Vem falar que o Gordão é sempre essas piadinhas de viado, porque eles não sabem falar isso, enquanto que a gente sabe que o verdadeiro é o linguiceiro, você tá aqui do meu lado. Ah, mimimi pra você. Não chora não, poxa, chora para, hein? São Paulo, é isso aí. Eu não sei quanto é o Gordão, de Corinthians é isso aí. E Corinthians é hoje mais simples, vamos ser mais cissudinho, né? É isso aí, mano. Cernetado, é isso aí. Certo, não tem mais nada. Eu só queria me despedir muito do Pedro, porque o Pedro foi muito bacana do Pedro. Você vai na barriga ou vai na cabeça? Não, vamos doer na cabeça, mano. Então tá bom. Filha da puta. Pronto. Ô, pra que fazer isso com ele, mano? Eu já não aguentava esse filho da puta aqui do meu lado. Pedro. Pedrão, volta que a gente só tá foda, velho. Você faz aqui as honras de uma boa, velho. Certo. Beleza? Pedrão, muito obrigado por mais um programa excelente seu. Rodrigão, quarta-feira, vocês jogam quinta, né? Quinta-feira, eu vou desportar, apresentação no Manto Novo, né? Ah, o Bustier, né? É. Perdão, vocês usam uns trapos aí da Nike e vêm falar que eu fiz, velho. Isso, Nike é trapo. Certo? Já é? Já é. Valeu!